Os caçadores, mas vamo escutar a FURIA, o que que eles tem a falar sobre isso? ... do bot, a gente quer forçar o flash de Sazir, quer forçar o flash de Sivvaros e entrar no rio primeiro. Entrou no rio primeiro, mano, taca duas pink, uma na cozinho e uma na saída da brush do mid, ficar... Como a gente falou, eles querem jogar pra cima, querem jogar cedo, vamos ver se vamos fazer isso e agora vamos ouvir a VivoCade. Guys, no nosso 3, a gente tem que matar o filho, tá? No nosso 3v3. Então é isso, a gente consegue... Ele no Fort Gliss é muito fácil, mas eu acho que ele vai. Fica atento com o Olaf, fazendo o Drake escondido também. Lembra que a gente pode... Tem a possibilidade de chegar por trás ali do Tyring, que tá um pouco avançado, com a metade da vida. Robô vai pra cima, o Grel também, ele só fatia pra longe, vai ficar atordoado, faltou só um hit. No meio, o Nosferos é caçado e o First Blood já saiu pro Tyring. Lá no topo, ele escapa e vamo ver, o First Blood pro Sting e o Tyring escapou. O Nosferos tão tomando a maioria. É, ontem tomaram bastante, principalmente, e agora você vê a jogada cedo. O damage nível 2. Ele saiu desde aquele momento que o Tornative resetou, já se prepararam pra isso, já queriam isso. Flashou, atordoou, pegou, não tinha muito pra onde ir realmente, se não forem punidos futuramente. Vamos acompanhar porque o Grel veio de novo lá pro topo. O Tyring não gastou nem o Flash. Tem teleporte agora na fúria, vem chegando em cima do robô e tá lá! Agora sim a kill na mão do Tyring. Pressionando a rota do meio, pressionando a rota inferior, o Olaf leva com toda a facilidade do mundo. Levaria sem isso. Com isso, então, fica ainda mais fácil. Não dá pro time da Cage contestar. No topo, se o Tyring vai resetar agora ou vai pressionar o robô pra manter ele por lá enquanto no meio. Bom decreto em cima do N, ele fica travado, o equalizador no pé do time da Cage, mas não é suficiente. A kill tá na mão do Grel. Esse tipo de coisa que a Cage precisa, essas jogadas mecânicas, essas vantagens que eles podem conseguir pouco a pouco. E o Nosferos conseguiu aparecer muito bem. Lá veio o Bode, mas não tem jeito. Tyring tanca no peito e garante a eliminação. Agora tem que fugir do Grel. Pode pegar mais não, ele pega mais. E do professor, ele quer mais? Ele vai ser eliminado. Foi abatido, mas a FURIA vem fechando. São três jogadores em cima do próprio time da FURIA. Vai investir tanto assim nessa parte superior do mapa? Não vale esse dive, eles não tem como fazer esse dive, não vai dar certo. Acontece o rota inferior. O Tyring foi atordoado e uma flecha na orelha desse jacaré. Atrás é importante, acho que nenhuma tão fácil acesso assim, mas ele pode chegar pra brigar. Vai ter, vai ter TP. O robô tá chegando com o Bode. Equalizador no pé de todo mundo. O Klaus tá com a vida muito baixa. Lá vem esse Bode, mas o professor ficou alvejado. O robô tenta salvar eles, mas ele é eliminado. Não morreu por ali. O Olaf aguenta muito dano. Perseguem agora o Grel e o Nosferos, que tentam se reposicionar pra fugir do time da FURIA. O decreto ganha tempo, mas não salva o jogador da Kade. Klaus agora é perseguido e machadado até o fim. A FURIA consegue uma luta de novo de frente ao dragão. A Kade se pega. A FURIA tá forçando tudo. Briga muito mal em volta do objetivo. E com isso o Azir até agradece. Novamente. Abre mão o recurso e leva o mapa. Pra poder conseguir mais. E com dois arautos pra FURIA, quem faz a primeira torre é a Kade. Arauto posicionado. A FURIA avança. Bem na torre. O time da Kade chega pra defender. Tem o flanco do Grel. O Orne joga um bom bode no meio de todo mundo. Ele tá tancando a galera da FURIA toda. A Kade faz a entrada. Já garantiu o primeiro abate. O professor enraizado. Tem que usar o flash pra poder se afastar. O Grel vem com seu ultimate. Trava o time da FURIA. Adonando o Arauto. Nosferos estão responsáveis por derrubá-la. Mais um engage de novo em cima do professor. A Kade vem com um lindo ultimate do Nosferos. Abate instantâneo em cima da Alternative. O Tyring chega, mas não consegue tancar o dano que vem do time da Kade. A galera dos Ares acha o flanco. Tá muito bem posicionado com uma sentinela solitária na moita. Tinha visão. Tinha vantagem. E o robô continua pressionando. Vai forçar a FURIA a ficar longe desse dragão. Conquista o objetivo. Mas ainda assim, fica a pergunta. De quem foi a ideia de iniciar no Brown? Estão ancorosos por causa daquele azul que o Brown roubou, rapaz. Tá pensando. Olha o engage. Pra cima do damage. O bode nele. Ele tomou uma flechada. Muito dano. Mas por enquanto tá vivo. O robô se afasta dali. Melhor com ele conseguir empurrar. Mas olha o Grell. Olha o engage em cima do N. Ele tem que queimar o flash. A fissura vai pra cima do damage. O N fica ali. Tostando todo mundo. O Grell vai fundo. Embaixo da torre. Garante o abate. Tem que usar o flash pra poder sair. Vai se afastando ali do N. Enquanto o Sting tenta um machado na cara do professor. Tem o teleporte chegando aqui. É do time da Cade. O teleporte duplo, inclusive. Eles querem acertar a fúria. Tyring consegue girar. O robô faz a linha de frente. A alternativa vem se aproximando. Equalizador trava o time da Cade. Mas não o suficiente. São o que o time da fúria faz nas lanes por aqui. Agora o Sting vem fazendo uma sombra. O robô vai enfrentar dois jogadores. Ele tenta se afastar. Flash pra sair do machado. Que era fatal ali. É, teria forçado alguma coisa a mais. Não sei se conseguiria o abate ainda assim. Mas olha, a torre vai cair. O robô tem que tomar cuidado. Vão pra cima do robô. O Grell se aproxima. Usou o ultimate. O bode ganha tempo. Todo mundo jogado pro alto. O Grell vai fazendo a contenção. O robô tá com a vida detonada. E é eliminado. Sting se cura demais. Por isso agora eles viram pra cima do Grell. Sting fica pra trás. O professor vem fechando. Ele é atordoado. Tem o teleporte da fúria se aproximando. Ah, meu Deus. Daqui a pouquinho tem barão. Olha, tá aí. Vão acompanhar. É aquela volta. O time da fúria persegue. O Equalizador travou a Cade. Mas não o suficiente. O Grell parece que tinha gasto um pouco. É o Noxferos. É pra cima. Vem o Noxferos pra cima. Encontrou ele. Ele é castigado e neutralizado. Pegou a fissura em cima da alternativa. Exaustão pra não deixar ele sair. E double kill pro Noxferos. Fácil da vida dele. Consegue agora um espaço que não era pra ter. E terão esse barão. Terão a vantagem e possivelmente o jogo. O barão é garantido. Demet. O Demet ainda ficou numa situação difícil. Vai ser perseguido. Atordoado. Massacrado. Toma muito dano. A Leona aguenta demais. Mas não o suficiente. É abatido. E o time da Cade engajou. Isso porque continua indo pra cima. E a Cade falou ok. Vamos brigar. Quer briga? Não tem briga. Esse acervo tá muito forte. Tá por aqui. O robô faz o engage. O Tyne pulou lá atrás pra pegar o Noxferos e garantiu a eliminação. O problema é que o professor ainda vai sendo alvejado. O robô tancando todo mundo. A Cade vai engajar em cima da alternativa. Garante a eliminação. O Klaus com seu ultimate. Trava o N. Garante muito dano. O Graf faz a linha de frente. Eles conseguem levar. Tyne agora. É a vez. E o foco do time da Cade. O problema é que eles perdem o robô. Mas levam do outro lado o Tyne. Só o Sting. Tá vivo. Tá Demet voltando. A Cade ainda vai garantir o dragão. Considerando tudo que aconteceu. Até que a fura não se saiu tão mal. Já que tirou vários buffs. Vai atrasar bastante. O mapa com esse barão. Vamos ficar de olho agora. Porque o time da Cade vai levar essa T. O time precisa do robô. Mas o robô morreu. É não. O robô morreu com certeza. E tá chegando o TP. E tem o TP atrás do time da Cade. Mas a Cade responde. Equalizador. Tenta travar. Fica no pé do time da Cade. Lá vem o bode do robô. Joga todo mundo da fura pro alto. A Cade faz a iniciação muito forte. De longe o Klaus tá livre. Já tem double kill pra ele. Vai garantir mais um abate. Vai perseguindo agora o N. Que também é eliminado num triple kill do Klaus. E o time da Cade vai poder avançar e muito nesse jogo. Agora quiseram iniciar. Forçar o caso. Forçar o lance. E o ultimate do Elia acabou pegando somente nos tanques. Não deu muito dano. Não conseguiu o espaço que queria. E isso pode ser o jogo a favor da Cade. Vamos ver se eles tem tempo. A torre da base já foi derrubada. O Nexus vai sendo alvejado. O time da Cade não insiste. Não vai direto pra linha do meio. Eles vão fazer o seguro. Vão derrubar a T2 aqui embaixo. Não é o Nexus. Mas acredito que pode ser realmente a partida como um todo. Porque é muito recurso. É muito espaço. Já tava ficando relativamente mais fácil. E até tentar iniciar um combate. Klaus e o professor vem descendo. Lá vem o bode do robô. Ele foca exclusivamente aqui no damage. Que é atordoado, mas ainda não eliminado. O time da FURIA foca. Joga tudo pra cima do Nosferos. Garante eliminação. Agora eles tentam se reposicionar. Foi um bom abate. O Grel faz a entrada em cima do Sting. O alternativo é o alvo. Ele é perseguido pelo Grel. Lá atrás a luta. Tá rolando. E é neutralizado o Klaus com o time da FURIA tentando voltar. O Tyrin tancando todo mundo. Vai segurando a onda. O professor e o robô ficam vivos. Mas o Grel, ele é neutralizado. Tyrin agora fecha no robô. A FURIA vai voltando. Numa luta sensacional e espetacular. Só o robô e o professor estão vivos. Eles são perseguidos pelo N. Fazem a virada. O N tenta churrascar. Mas é abatido. Esquite, eu te falei. Chegarem. E que ultimate do damage pode ter ganhado o jogo apertando o R. Ainda muita vantagem pra Kage. Esse varão, não sei se virou jogo pra FURIA. É pela composição, pessoal. E pelos times. É pela composição da FURIA que vai ser muito difícil isso acontecer de novo. Aqui a gente tem que ser muito desplicente. Ainda assim, tem que aproveitar. Ó, meu amigo. Se rolar alma da montanha num time com Orne e Sejuani, não dá pra perder. Não pode perder o jogo se tiver essa alma. Queriam chegar pelo flanco, mas eles não conseguem um engage efetivo. O Tyrin ainda não veio. O robô puxou o gatilho. Lá veio o bode. Faz um golaço. Não pega em ninguém. O Grel faz a linha de frente. O time da FURIA não consegue chegar na backline. Nosferos e o Klaus sozinho. Pra garantir a alma. O dragão tá sendo feito e tá garantido. É do time da Cade. Que agora pode brigar. O robô joga o Sting pro alto. Vai fazendo a linha de frente. O N ainda não jogou o equalizador. Tyrin cola no Klaus. Equalizador no meio do rio. O Klaus vai aguentando. Dois jogadores em cima dele. Belo flash. Sting vai ser eliminado. Mas ele tem o anjo guardião. O robô e o professor agora. A linha de frente. Tentando afastar a galera da FURIA. Que já perdeu o damage. Mas descontou em cima desse Grel. Vamos ver. O Nosferos tá livre. O decreto. Trava o Tyrin. Garante um triple kill. Pro time da Cade. Pro Nosferos. Ele tem que lutar no Klaus e no Nosferos. Coisa que ele não teve alcance pra fazer. O Klaus conseguiu se posicionar muito bem. Cai topem demais no time adversário. Sting se jogou em cima dele. Ele é o inibidor do meio do Lapa. O damage fica posicionado pra tentar um flanco. Ele é obrigado a recuar. Porque o robô faz o engage em cima dele. O Grel tá colado. Os dois conseguem castigar o damage. E abrir espaço pro resto do time. Levar o inibidor pra essa contenção o tempo inteiro. E não dá espaço pra FURIA atacar. E enquanto eu tenho time parece que tá querendo pescar o ultimate do Klaus. Aquele forte com o inferno. Com a alma do dragão da montanha. Acho que ele não vai fazer nada não. Klaus usou o seu ultimate. O Ragnarok é jogado. Equalizador agora trava todo mundo. O decreto pra afastar o time da FURIA. Que já perdeu a alternativa. O damage, o Tyrin. Eles são perseguidos. E até a Seju pegou o double kill, meu amigo. O time da Cade vem pra fechar o jogo. Pra fazer um enche em cima do N. Não, o N tá vivo. Mas o resto do time da FURIA não. A primeira torre vai sendo destruída. A segunda também já era. E a Cade vem com tudo pra sua vitória. No GG. Vitória do time da Cade. Demorou tiveram algum... Tchau, tchau, tchau.